Olha, a dona de casa, na verdade, tá tendo que se virar pra tentar aí manter as despesas básicas, né? Manter a cesta básica em casa, porque os preços, ô Marcelo, estão nas alturas. Isso tudo por causa da pandemia e tem também a alta do dólar que vem influenciando diretamente no preço dos alimentos. Pra você ter uma ideia, o arroz, por exemplo, que era vendido ali numa média de 12 a 14 reais antes da pandemia, hoje tá valendo 17 reais e 95 centavos o saco com 5 quilos. É um absurdo ou não é, Marcelo? Agora a dona de casa com biodista sempre se virar. Vou mostrar outra coisa aqui que vem influenciando o dólar diretamente, é o preço do frango. Nesse supermercado que nós estamos aqui na Vila Redenção, há um mês atrás nós tivemos aqui o preço do frango, o quilo estava a 4 reais e 95 centavos. Hoje o preço está a 5,99 e segundo o gerente vai ter um novo aumento. Agora quem vai explicar pra gente como também os donos dos supermercados estão tendo que fazer pra não repassar todo esse reajuste para o consumidor é o Gilson Soares, que é o presidente da Agus, que é da Agus, da Associação Goiana, Gilberto, da Associação Goiana de Submercados. Gilberto, bom dia. O que fazer num momento como esse? Explica pra gente por que essa alta é absurda. Bom dia a todos. Realmente tem esses últimos dias, a gente verificado com a alta do dólar, tem impactado muito aí na formação do preço dos produtos, em especial aqueles produtos que tem aí, faz parte aí dos insumos que são importados e onde a mola real é o dólar. É como você disse, por exemplo, o arroz, nós estávamos conversando agora há pouco, países como o Peru e o México que não tinham o costume de exportar os nossos produtos já estão fazendo isso. Corre o risco de faltar arroz no mercado? Veja bem, está havendo aí o registro de muita exportação para esses países, até a Venezuela também está comprando de nós, né? E o risco, quero acreditar que não vai acontecer, porque logo o governo vai ter que interferir nisso daí, porque vai acabar por descontrolar o mercado interno, né? Exemplo também do feijão, que teve uma alta considerável por questão de colheita, perda na safra, e agora vai entrar aí a produção, ou seja, a colheita de pivô, que vai ter um recuo em torno de 30%. Agora, para o pessoal entender direito como que o dólar influencia diretamente no preço dos produtos, nós estamos vendo ali a carne bovina, o frango, como que isso interfere no preço? É a questão dos insumos, porque muitos dos produtos que utilizam na ração, tem aí o dólar por trás, e isso daí impacta severamente, né? Então, o leite, longa vida, embalagem também, é baseada também na compra, né? De alguns insumos para se fabricar a tetapraca ali, precisa ser adquirido com dólar. Com isso daí, vai havendo aí o efeito cascata, né? Exemplo dos queijos, os queijos especiais, aumentou a coisa, assim, fora do comum, exemplo de buçarela e outros queijos, né? Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é a negociação, para tentar segurar o máximo. E a gente está vendo ali o preço do litro do leite, R$ 4,75 antes, não chegava a R$ 2,00. Isso pesa bastante na hora de fazer a compra, né? É, agora vale lembrar que nós estamos aqui agora na intra safra, né? Nós já entramos na intra safra, e aí é questão de oferta e procura, é o que regula o mercado. A gente sempre fala, assim, em trocar alguns alimentos, leite não tem como. É, praticamente não tem como. Leite, realmente, é um alimento que tem que estar à mesa aí dos consumidores aí, especial no café da manhã, né? Olha, Marcelo Mariana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir aqui para o presidente da associação a dar uma ajuda para a gente, nós vamos pegar um carrinho de compra e nós vamos tentar fazer ali uma compra de um mês para uma família de quatro pessoas e a gente vai calcular quanto que isso pesa no bolso hoje do consumidor, ok? E aí